Uma pessoa passava por uma rodovia em Joinville, chamou os bombeiros. Alô? Vem cá, tô aqui na rodovia tal. Band FM Joinville. Band FM Joinville, hein? Tem uma onça aqui na beira da estrada. Uma onça? Uma onça. Uma onça. Bom, foi lá uma equipe de bombeiros voluntários, tá? Não era o corpo de bombeiros militar, mas aqueles bombeiros voluntários ali. Foram até o local, foi uma equipe da concessionária que administra a rodovia também. Uau! E chegaram lá no local e indicaram pela pessoa. Não tinha bicho nenhum. Ah, não tinha, não? A pessoa falou, pô, uma onça aqui, mas não tinha bicho nenhum. Sabe o que é que tinha? Um cobertor. Um cobertor. Com estampa de onça. Ah, meu Deus do céu, não acredito. Cara, um cobertor? Um cobertorzinho. Ah, agora eu tô vendo aqui no site da Band, botaram no telão. Não. Mas assim, de longe parece um corpo. Parece mesmo. Uma onça, é. Caraca. Os bombeiros acreditam exatamente, estava escuro, já foi meia-noite. Sim. E chovendo. Ah, meu, eu também. Então a pessoa passou, viu. Não, falou, é uma onça, cara. É uma onça, tem que salvar a onça. Mano. Tem que salvar a onça. Apesar que eu já confundi bicho com que era planta, né? Então. Estava num lugar lá, morri de medo, era só uma planta. Já que eles foram até lá, eles tiraram o cobertor dali, até pra que mais ninguém confundisse. Dá série, parece, mas não é. Não era onça, era só um cobertorzinho. Era só um cobertorzinho, poxa vida. É bom que o cobertor dá pra cobrir a cara, né? Com a vergonha, né? Estação, 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 Pum de FM. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.